Mais de mil pessoas procuraram a Prefeitura de Londrina no fim de semana para regularizar os imóveis ampliados. O plantão da Prefeitura foi marcado por longas filas. Desde cedo, contribuintes lotavam a praça de atendimento. Quem deixou para a última hora precisou de paciência. Foram atendidos cerca de 600 contribuintes no sábado e mais de 500 no domingo. Quem regularizou os imóveis ampliados, os populares puxadinhos, ficou livre da multa que será aplicada a partir de hoje, quando a Prefeitura começa a fiscalização das casas sem planta regularizada. A multa pode chegar até o dobro do valor de um IPTU. Segundo a Secretaria de Fazenda, existem cerca de 20 mil imóveis nessas condições na cidade. Segunda-feira a Prefeitura começa a fazer a fiscalização dos imóveis e a partir daí pode ser multado em até 100% no valor de um outro IPTU.